Eu já li sobre isso. A Pedra de Ki escolhe um guerreiro. E dá a ele uma arma mística para enfrentar os Yokais. Obviamente, ela escolheu a minha aprendiz Tzu. O quê? Eu nem queria essa arma mística mesmo. Isso é mágica? Mágica é uma palavra que usamos para aquilo que não entendemos. Eita! O item que você escolher vai ser a sua arma mística para a vida toda. Então pense com cuidado e não seja impulsivo. Eu não sou impulsivo. Isso é um ioiô? Sua escolha está feita! O quê? Espera! Eu não escolhi! Eu quero a espada grande! Espera! Me dá uma arma afiada e pontuda! Afiada e pontuda!